Um beijo, tchau! Dona Dóris? Sim, sou eu. A senhora ainda não me conhece, eu sou aluna nova e... Ah, sim, pode preencher esta fichinha aqui, viu? Não, eu já fiz a matrícula, já tô até fazendo aula, é. As matrículas feitas quando eu não estava aqui não valem mais, meu bem. Aliás, na minha ausência, isto aqui simplesmente não existiu. Mas a senhora lucrou bastante com a morte do seu Orestes, não? Quem é seu Orestes? O antigo dono. Ah, aquele. Não, mas há. Não é mesmo? Eu não ganhei nada, meu bem. Aliás, eu acho que este centro da Saradice aqui perdeu muito com minha ausência. Mas se ele não tivesse morrido, a senhora certamente não ia recuperar o seu emprego. É, realmente foi uma pena que ele tenha morrido assim, não é? Eu estava contando os dias para que ele viesse rastejando até mim, me pedindo para voltar, me implorando, aquele verme. Quem é você para ficar fazendo insinuações para cima de mim? Você pensa o que, meu bem? Que você é da polícia. Eu sou da polícia. Ah, evidente, é da delegacia dos gays, não é com sua roupinha cordeirosa. A senhora foi vista ameaçando o seu Orestes quando ele a expulsou dessa academia. É, sabe, meu bem, na verdade ele foi muito deselegante comigo, de modo que é, de fato, foi assim uma, como é que eu posso lhe dizer, uma ameaça social. Quando um verdureiro lhe manda uma alface murcha, você diz a ele, vão lhe matar, seu verdureiro, esse tipo de coisa, não é? Uma fechada no trânsito, vão lhe matar, esse tipo de coisa, não é? Ah, ah, ah. Júnior. Música Se inscreva no canal. Tu e eu à la fiesta, tu e eu, toda la noche. Tu e eu à la fiesta, tu e eu. Não sei, um aumento de capital. O rapaz está foragido, não poderá mesmo comparecer, não é mesmo? Pronto, fiz a minha lição de casa. E pra que eu quero você como sócia? Pra Dóris ficar feliz, não é mesmo? Dóris feliz não vai sair por aí compulsivamente falando, falando, falando e é capaz mesmo até de contar, não sei, que Fausto estava no Rio de Janeiro no dia da morte do horroroso e que mentiu para a polícia e que seguiu, Tadinho. Isso que é barato, me faz depressão.